Oi Gabináticas, Gabináticos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou pra São Paulo, o aniversário da minha amiga, a Bia Paixão Vai ter vários musers, influencers, youtubers, eu vou mostrar tudo pra vocês Eu acabei de chegar da escola, já almocei, agora estou indo pra Espaço by Principe Que eu tenho que tirar algumas fotos lá também Vou buscar meu look e fazer o meu cabelo e a maquiagem Ah gente, o aniversário é da Bia Paixão e da irmãzinha dela, a Bruna Paixão E elas tem um canal juntas, que eu vou deixar o nome aparecendo aqui na tela pra vocês Gente, eu já estou chegando aqui no Espaço by Principe Ah, lembrando que é aqui que vai rolar meu encontrinho, dia 28 de abril Com a minha amiga e youtuber Lívia, do canal da Lívia Gente, então é aqui que vai rolar meu encontrinho, dia 28 de abril Aqui no Espaço by Principe, na cidade americana Vai começar às meio-dia e terminar às 3 horas E você também vai me conhecer e vai conhecer a minha amiga Lívia, do canal da Lívia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, eu já fiz a maquiagem e o cabelo. Minha mãe vai gravar atrás pra vocês verem. E agora eu vou me trocar. Olha, gente, como ficou. Eu amei essa. E agora eu vou me trocar. 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 Pessoal, já chegamos aqui na festa. E olha que lindo. E agora eu vou me trocar. 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 Vamos lá cima! Vamos lá! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Gente, eu já estou no outro dia Eu não consegui terminar esse vídeo Ontem porque Ontem eu estava muito cansada Cheguei muito tarde em casa Então eu vou me despedir de vocês Aqui Gente, eu amei o dia ontem Eu conheci vários musers Youtubers Eu amei o dia Bia, sua festa foi linda Muito obrigada pelo convite Muito obrigada pela sua amizade Um beijão Tchau, tchau Espero que você tenha gostado Se gostaram deixe seu like, inscreva-se no canal aqui embaixo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau